Isso foi qualquer nota. Te incomoda elas ainda usarem a coreografia original? Cala a boca. Que isso? O que foi? Eu prefiro ver você rebolando lá. Ah, Gretchen, troca de lado com a Katie. Eu sempre fico na esquerda. Isso era quando tinha só três pessoas e agora a mais alta vai no meio. Mas a dança toda vai ser ao contrário. Eu tô sempre à sua esquerda, não é? Tá, e agora está me irritando. Pode trocar, por favor? E para encerrar, por favor recebam neste palco as ajudantes do Noel dançando Jingle Bell Rock. Jairson! A CIDADE NO BRASIL Make me stand a mingle and a jingle in beat That's the jingle bell, that's the jingle bell That's the jingle bell rock That's the jingle bell